Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de bioestatística. E, nesse vídeo, eu vou explicar para você como calcular o desvio padrão, que é uma das medidas de dispersão mais utilizadas em bioestatística. Conceitualmente, um desvio padrão baixo indica que os dados tendem a estar próximos da média e um desvio padrão alto indica que os dados tendem a estar distante da média. Entretanto, o valor do desvio padrão não permite a classificação da dispersão dos dados. Para isso, é necessário calcular o coeficiente de variação. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o cálculo do coeficiente de variação. Dá um confere lá. Para explicar detalhadamente os passos para encontrar o desvio padrão, eu trago um exemplo prático. Foi feita uma pesquisa sobre o preço de um determinado produto nos cinco principais supermercados da sua cidade, como, por exemplo, um produto alimentício, do mesmo tipo, da mesma marca, com a mesma pesagem, todas as características iguais. E foram registrados os seguintes preços. R$ 5,00 no mercado A, R$ 6,00 no mercado B, R$ 7,00 no mercado C, R$ 4,00 no mercado D e o mesmo produto custa R$ 8,00 no mercado E. É possível perceber que existe diferença dos valores para o mesmo produto nos diferentes mercados. O desvio padrão permite identificar a dispersão que existe dos valores nesse conjunto de dados em relação a esse produto. Logo de início, pode-se perceber que existe cinco supermercados investigados. O registro do valor desse produto. Logo, o N é 5. Esse N de número 5 é importante para um dos passos do cálculo do desvio padrão. Partindo para essa tela, eu coloco para você os passos para calcular o desvio padrão. O primeiro passo é calcular a média da distribuição dos dados. A média é encontrada pela soma dos elementos do conjunto dividido pelo N total. O segundo passo é encontrar os desvios em relação à média encontrada. O terceiro passo é colocar os desvios ao quadrado, ou seja, elevados na segunda potência. O quarto passo é encontrar a variância por meio do cálculo. Soma dos desvios ao quadrado dividido por N menos 1. Nesse caso, é o número de elementos do conjunto. E, por fim, o quinto passo é encontrar o desvio padrão pela raiz quadrada da variância. Assim, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Vamos calcular o desvio padrão do nosso exemplo nesse vídeo. Estão aqui os dados, mais uma vez, do valor do mesmo produto nos diferentes supermercados. R$ 5, R$ 6, R$ 7, R$ 4, R$ 8. O primeiro passo é identificar a média. Eu vou somar todos os valores presentes no conjunto de dados. 5 mais 6, mais 7, mais 4, mais 8. Essa soma vai dar R$ 30, e ao dividir R$ 30 por 5, que é o número de elementos no conjunto, eu vou encontrar a média 6. O preço médio desse produto é R$ 6. Mas repare que o mercado A custa R$ 5, o mercado C, 7, o D, 4 e o E, 8 reais. O único mercado que o preço está exatamente na média é o mercado B. Nesse sentido, utilizando apenas a média como interpretação do dado, é um valor limitado. O desvio padrão permite uma análise um pouco mais aprofundada. O segundo passo é encontrar os desvios em relação à média. O que você vai fazer? Pegar cada valor de cada elemento do conjunto de dados e ver a diferença que esse valor tem para a média. Observe o seguinte, então. Quanto que R$ 5,00 desvia de R$ 6,00? Qual a diferença de 5 para 6? É R$ 1. Quanto que 6 desvia de 6? Nada. É zero. Quanto que 7 desvia de 6? É 1. 4 desvia de 6? 2. E 8 desvia de 6? 2. Então, aqui o passo está concluído. Desvios em relação à média. O terceiro passo é colocar esses desvios ao quadrado, fazer cada valor multiplicado por ele mesmo, ou seja, na segunda potência. 1² é 1, 0² é 0, 1² é 1, 2² é 4 e 2², novamente, é 4. Mais um passo concluído, desvios ao quadrado. O quarto passo é encontrar a variância pela soma dos desvios ao quadrado dividido por n-1. Basta somar esses valores que foram encontrados, após elevá-los ao quadrado e dividir por n-1. Esse n é o número 5, é o número de elementos do conjunto. A soma dos desvios ao quadrado, 1 mais 0, mais 1, mais 4, mais 4, é igual a 10. E n-1 é igual a 4. Número de elementos do conjunto 5, menos 1, 4. Ao realizar essa divisão de 10 por 4, encontra-se o valor da variância 2,5. O quinto e último passo é encontrar o desvio padrão, colocando esse valor na raiz quadrada. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância, raiz quadrada, nesse caso, de 2,5. Assim, o valor encontrado do desvio padrão é de 1,58, para mais e para menos. Como fica a representação final, juntando com o valor da média, que foi 6? O preço desse produto nos diferentes supermercados tem uma média de R$ 6,00, com o desvio padrão de 1,58. Esse símbolo de adição sobreposto ao símbolo de subtração é o símbolo do desvio padrão, para mais e para menos. Chegando nesse resultado, eu não consigo verificar a classificação da dispersão dos dados. Eu consigo deduzir que esse desvio padrão, ao observar a média, é elevado, pois 1,58 é em torno de 26% em relação à média. Por isso, é importante fazer o cálculo do coeficiente de variação, para saber se essa dispersão é baixa, média, alta ou muito alta, e assim ter uma análise mais aprofundada. Agora, para a gente fechar a aula, eu vou deixar um desafio para você, seguindo a mesma linha de raciocínio explicada nesse vídeo, para que você utilize os passos para o cálculo do desvio padrão. Vamos lá. Foi feita uma pesquisa sobre o preço do litro de gasolina nos 10 principais postos de combustível da sua cidade. Aqui estão os valores do litro de gasolina encontrado nos referidos postos, desde o posto A, o primeiro posto, até o posto J, o décimo posto, e os valores do litro de gasolina em cada um deles, para que você possa realizar o cálculo do desvio padrão. Observe que todos os valores têm vírgula, o que vai tornar o cálculo um pouco mais complexo. Mas os passos são os mesmos. Eu deixo esse desafio para você e coloco aqui no comentário o que você encontrou de resultado. Ainda, sugiro para que você encontre o coeficiente de variação do preço de gasolina nesse exemplo, e classifique esse coeficiente de variação. Por isso, sugiro você assistir o vídeo sobre o coeficiente de variação. Beleza? Espero que você tenha entendido bem como calcular o desvio padrão seguindo os 5 passos que eu mostrei para você. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.